Música Briga em aldeia indígena de Feijó deixa três feridos. Duas vítimas foram esfaqueadas e um outro índio foi ferido com arma de fogo. O estado de saúde dos três homens é considerado grave. E por ser uma região de difícil acesso, o helicóptero foi utilizado no resgate. Os índios foram trazidos para o pronto-socorro da capital. Os três índios da etnia Culina foram resgatados no final da manhã de ontem. Uma briga entre Antônio e Adalto Culina ocorreu no dia anterior, na aldeia Califórnia. Os dois estavam sob o efeito da caissuma, uma bebida alcoólica preparada à base de macaxeira. Anselmo Culina, o terceiro índio, havia tentado suicídio com um tiro no tórax, também na quarta-feira. Conforme o major Cleiton Almeida, o resgate de helicóptero demorou mais de um dia, devido ao acesso difícil. Quando nós chegamos lá, eles já estavam mais calmos, ainda com os ferimentos praticamente abertos, esportes. A equipe do SAMU, que foi conosco, tratou imediatamente de fazer a estabilização, fazer os curativos e também a medicação desses índios, para que a gente pudesse fazer o voo até Sena Madureira e Sena Madureira para Rio Branco, numa condição mais segura e mais confortável para eles. A aldeia fica depois do município de Feijó. Após a cidade, é necessário viajar mais quatro dias de barco pelo rio Envira, para chegar até o local. A equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas, CIOPAER, embarcou no helicóptero Arpia 01 na manhã de ontem, já que, ao ser avisada no final da tarde de terça-feira pelo agente de saúde da aldeia, não tinha mais condições para voo. A equipe saiu de Rio Branco por volta das seis horas da manhã. Um dia antes, mandou este carro para abastecer a aeronave, em Sena Madureira. Até a aldeia, o voo durou mais de duas horas e dez minutos, e a mesma duração na volta, quando o helicóptero pousou em Rio Branco com os índios. Segundo o major Clayton, as condições de voo na Amazônia não favorecem para este tipo de resgate. O índio Antônio Culina, com ferimentos mais leves, foi deixado no hospital de Sena Madureira. Já os outros dois foram encaminhados aqui para o pronto-socorro de Rio Branco, onde permanecem internados em estado grave.